Porra, o meu mais de parede é atirar, cara. Não encerra a live, se não tu vai ter um impacto, eu to suave, mano, to suave. Caralho, a Bia é a calcinha dura do jeito que vem, filha. Seitec normal de MN nunca prestou, velho. A única que presta é VIP vitoriosa, chefe. O cara é do time. E já tá no aziz. FURAÇA! SMOKE! FIRE IN THE HALL! GRANADA! O cara dentro do B, cara! Vai, meu filho! Vai, meu filho! Vai, meu filho! Ai, meu Deus do céu! Boa, garoto! Joga muito nessa teu fã! FIRE IN THE HALL! FIRAÇA! 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 Tá pra entrar brabo comigo ainda, viado? Série nem ser mais não, cara. Joga uns demizinhos, tá ligado? Aaaaa, dá uma cochilada! Tá ligado? Vai dar um passeio com o cachorro Só nem nem seu mais não, viado Vai poder isso Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Confia que eu vou comprar Minha boneca tem 4 habilidades Ela tem 2 Mas eu vou comprar porque ela é nova Caralho, o pior que ela tá com um de vidro e tá rodando o mapa todo, cara Ô meu Deus do céu, velho O cara não joga, velho O cara não joga, velho Ô cara não joga, velho Oh cara não joga, velho Ó cara não joga, velho Ô cara não joga, velho Nós vem Vários e vários, sim. Nossa, esse cara bangou o time Ah, o cara tava me travando Caralho, esse cara tá de Ace, velho Porra Copy, quatro balas Seis balas Granada, eu escolho você Ganhamos Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Ai, ai, ai Ai Fumaça Ganhada Bomba na área Meu amigo Meu amigo Meu amigo Caralho, Bia Ninguém abre, filho Medo, respeito Chora Porra Meu Deus, tá saindo todo mundo O B Todos para o bom viver Pô, meu Que time burrinho Cara Ganhamos Granada Fumaça 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 Vamos lá. Tem um Ryzen 3, 6200 Pro e não passa 150 FPS. Só ativar os núcleos do processador, cara. Coloca no YouTube, como ativar os núcleos do processador. Tem um vagabundo costa aí, cara. O meu time vai deixar eu morrer, fica vendo. O meu time vai deixar a bomba largada, é? O meu time vai deixar a bomba. O meu time vai deixar a bomba. Se o Gokin abrisse um curso de Cross ele ia ganhar muito dinheiro de pateta? Pau reto, filho! Vou ensinar a jogar a Grécia, cada um por si, matar muito e postar na página no alcance. 2x8 e 1x8 sobrou vivo. Vou ganhar que jeito cara, eu vou ganhar que jeito cara. Vou acertar de Alp. Deixa o homem jogar aí. 1x10, deixa ele jogar. 1x10, 1x10 e 2x10. 1x10, mas deixa ele jogar, não é mesmo pãozinho? Deixa ele jogar. Deixa ele jogar mano. Tá aí ó, 1x10 e 2x10. Deixa eu jogar. Eu tenho que ler isso, deixa eu jogar. Eu mereço muito. 1x10, 2x10 e 2x10. 1x10, 2x10. 1x10, 2x10. 1x10, 2x10. 2x10, 2x10.